Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E sempre, como eu digo nessa mesa, pessoas que são muito especiais para mim. Pessoas que me inspiram, que fazem a diferença pelo seu propósito. São diferentes na forma de fazer, de encantar, que diferenciam por onde passam. E hoje eu tenho aqui na minha frente um cara que eu tenho certeza que é impossível você que está assistindo e escutando esse podcast não conhecer ou talvez não ter experimentado em algum dia na sua vida o produto e a empresa onde ele é, está, estava, vamos contar também, VP de Marketing, que é o Mac, o McDonald's, aqui na minha frente para compartilhar um pouquinho. Compartilhar a sua obra de propósito. Coloque a intenção certa no seu trabalho e preencha a sua rotina de satisfação e significado. Acredito que é um dos grandes motivos que conectam a gente, a forma de ver a vida, de ver o propósito, de ver as realizações. E a nossa querida Roseli, que é uma conexão entre nós muito poderosa e que também faz parte desse momento. João, seja bem-vindo. Eu quero que você se apresente um pouquinho agora para a minha audiência e que a gente possa bater aqui um papo inspirador, um papo marqueteiro e que a gente possa trazer um pouquinho da tua jornada, da tua história, inspirar pessoas a se desenvolverem, crescerem de propósito. Muito bom, Fernanda. Prazerzão estar aqui. Prazer estar aqui com o pessoal que está nos acompanhando. Quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o João Branco. Eu sou casado com a Nátaly. Eu sou pai do Matheus e da Julinha, né? Somos papais do Matheus e da Julinha. De nove aninhos, seis aninhos. Sou aqui de São Paulo. E eu já trabalhei nos últimos 25 anos com um monte de marcas e várias empresas. Eu já trabalhei na indústria farmacêutica. Eu já trabalhei com produtos de remédios, cuidados pessoais, higiene, beleza, saúde. Já trabalhei com chocolates, já trabalhei com ovo de Páscoa, com creme de avelã, com bala. E nos últimos nove anos, trabalho com hambúrguer, batatinha, sorvete, à frente do marketing do MEC, onde eu estou como vice-presidente. Mas estou de saída. Depois de nove anos, não porque temos nenhum problema, porque eu amo muito tudo isso, mas porque eu descobri uma coisa que toca o meu coração de uma forma ainda mais profunda, que é ajudar pessoas a combinar performance com propósito. Uau! Então, é isso que eu estou saindo para fazer. Para o meu filho de nove anos, eu digo que eu estou saindo para ser professor. Mas, na prática, eu estou saindo para dar aulas, palestras, conselhos, livros e outras oportunidades que eu achar para ajudar pessoas a combinar essas duas coisas. Então, eu gosto muito de ajudar as pessoas a venderem mais, mas eu não quero parar aí. Eu quero ir muito além do Big Mac, como eu falo nas minhas palestras. Eu quero ajudar as pessoas a entenderem por que elas querem vender mais e alcançar o melhor resultado do que elas poderiam com vendas e com lucro, mas com um entendimento claro do que a sua empresa faz pelo seu cliente que só ela pode fazer e que melhora a vida desse cliente. Aí está o ponto de intersecção do marketing com o propósito. Está no cliente. Está em servir. Está em melhorar a vida de alguém através daquilo que você vende, o que você oferece, o serviço que você presta, que no fundo, no fundo, resumindo já e jogando uma frase de efeito, é porque eu acredito que não existe uma forma mais prática de amar o próximo do que simplesmente fazer o nosso trabalho bem feito pelo outro com essa intenção. E aí, o livro é sobre isso. Gente, já fica aqui a minha dica. Você que está aí nos assistindo, pegue essas frases de efeito, registra, compartilha. Fazer o João saber que você está aqui conosco. João, muito forte isso que você colocou. Conectar performance com o propósito. Ser um instrumento para isso. Ser o professor nessa construção. Como professor? Como eu combino isso? Me conta. Me ensina. Pois é. Tem muita gente que acha... Nos ensina. Tem muita gente que acha que os dois assuntos são conflitantes. Então, quem quer ganhar tem que ter uma obsessão pelo primeiro lugar, por ser, ter ou conquistar mais do que os outros. E esse é o caminho da vitória. É você ter uma obsessão por ganhar. Tem gente que acha isso. Eu descobri que a vida não é uma disputa de quem chega em primeiro, de quem é o mais rico, de quem é a grama mais verde. Que muitas vezes a gente fica numa rotina no trabalho correndo atrás dessas coisas sem nem perceber, num piloto automático, porque sempre falaram pra gente que a gente tem que trabalhar, porque as contas sempre vão chegando e a gente tem que pagar, e porque sai na capa das revistas quem ganha, porque é chamado pra dar entrevistas quem ganha, porque na medalha de ouro quem sobe no pódium e mostra pra câmera é quem ficou em primeiro lugar. Então a gente começa a achar que a vida é sobre isso. É sobre ganhar do outro. E eu entendi que não é nada disso. Talvez, o dia que a gente ficar velhinho, velhinha, a gente olhar pra trás, será que é isso que vai encher a gente de mais orgulho na vida? É ter ganho uma medalha de primeiro lugar? Ou é ter marcado as pessoas, ter deixado um legado, é ter amado o próximo, é ter servido, é ter deixado nos seus filhos algo que vai perdurar? O que realmente é essa competição, se é que é uma competição? Eu acho que ela é muito mais do que só ser o que mais vende, ser o que mais lucra e ser o primeiro, mas é sobre esse caminho e é sobre fazer isso com uma intenção. Eu acho que a intenção, ela muda tudo isso. Você pode até ser o primeiro, não tô falando que não faz diferença a venda, tá? Só que eu tô falando que existe algo que é mais importante do que isso. As conquistas materiais, no meio do caminho, elas são boas, elas não são ruins. Só que elas não são suficientes pra preencher o que a gente tá tentando preencher com o nosso coração. Existe algo que vai além disso, que é o amar o próximo, que é o deixar algo que vai além e que nos preenche. Então, é possível você combinar performance, que é um excelente resultado, um alto lucro, um resultado muito satisfatório, com um propósito, que é a intenção de servir, de amar, de ajudar, que acaba tirando da performance a obrigação de ser o primeiro. O que não te impede de ser o primeiro, mas te tira a obrigação de ser, porque o mais importante não é ser o primeiro. O mais importante é fazer o que você nasceu pra fazer. Bem feito. Você sabe que na minha jornada, né, como psicóloga de formação e desenvolvendo pessoas com a metodologia que eu desenvolvi, com o ser humano, são mais de 20 anos como pessoas, eu escuto muito. Como eu chego nisso? Sabe, Fer? Como eu chego no meu propósito? Como eu, de fato, me conecto com o que eu nasci pra fazer? Essa é uma dor de muitas pessoas. Se questionarem. Como eu chego no meu propósito? Como você chegou no teu? Conta pra nós o teu propósito. Em algum momento da minha carreira aí, lá pelos 35 anos de idade, eu tô com 42, lá pelos 30 e poucos, antes de entrar no MEC, eu cheguei a me perguntar, será que eu tô fazendo a coisa certa? Gente, marqueteiro, tem a mesma reputação de vendedor de carro usado, de advogado de porta de cadeia, é uma profissão que todo mundo acha que a gente passa o dia inteiro fazendo coisa pra enganar os outros, pra empurrar um produto que ninguém precisa, pra cobrar mais caro do que deveria, pra ativar um consumismo desnecessário, e fazendo através de comunicações muito exageradas a nossa venda. Isso é o que o pessoal acha que é marqueteiro. Eu não acho isso. Eu acho que é possível fazer um marketing bem feito, ético, e ainda assim gerar muita venda. Só que, em determinado momento, eu parei e comecei a olhar uma médica, uma salva-vidas de pessoas. Aí eu fui olhar um farmacêutico, um salva-vidas na piscina, ou uma professora. Essas pessoas fazem uma diferença na vida de uma criança, de uma pessoa que tá se afogando, de um paciente, muito maior do que eu. Eu tô fazendo embalagem de chocolate, fazendo promoção de ovo de Páscoa, e eu tô vendendo batata frita. Será que é isso que eu devia estar fazendo? Será que eu devia largar tudo e, sei lá, e trabalhar numa ONG, num projeto missionário, e salvar baleias, e distribuir comida pra quem tá com fome? Será que eu devia mudar? E, às vezes, no final de semana, eu fazia essas coisas. Eu ia visitar um orfanato, eu ia visitar um asilo, eu ia visitar um hospital. E, nesses dias, eu chegava em casa com o coração diferente. Fala, cara, o que eu fiz hoje não fez uma diferença, me tocou. Será que eu não devia largar tudo só pra fazer isso? E aí, eu descobri, Fernanda, que é possível colocar essa mesma sensação que eu tinha nos dias em que eu ia lá, distribuir uma comida pra quem tá com fome, dar um cobertor pra quem tava com frio, no meu trabalho. Aquilo que eu tava tentando fazer nas horas vagas, que eu descobri que era possível fazer nas horas pagas. E que eu não precisava mudar de emprego pra mudar de trabalho. Não importa a sua profissão, se você é manicure, advogada, juiz, jogador de futebol, se você é dentista, se você é youtuber, até marqueteiro. Você não precisa mudar a sua profissão. Então, se você percebe que o que você faz é útil pras pessoas, tem a ver com o que você percebeu que você sabe fazer bem feito, que você tem mais facilidade do que a média, e você faz com a intenção de servir, de armar, de fazer algo que a outra pessoa precisa, como se fosse uma declaração de amor, dando o seu melhor, você acabou de transformar a sua profissão num canal de amor ao próximo. Se você é um porteiro, recepcionista de um prédio, cara, eu preciso de recepcionistas também, a gente precisa. Você é um pintor, você é um eletricista, a gente precisa do seu trabalho. A pessoa veio aqui, cara, precisa consertar essa lâmpada. Se ela veio aqui falando, olha, hoje eu vou consertar a lâmpada de um lugar, e se esse lugar estiver bem iluminado, a comunicação vai ficar legal, vai ter um monte de gente que vai aprender, vocês precisam disso aqui, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer isso aqui com o coração, vou fazer como se fosse um gesto de amor por essas pessoas. Naquele dia, eu cheguei em casa diferente. E eu comecei a ver os meus dias assim, até que eu falei, não, deixa eu colocar um pouco mais de dias assim. Que dias são esses? Os dias que eu recebo aumento, que eu fui eleito o melhor marqueteiro do Brasil, os dias que fui promovido, que eu fui aplaudido, eu fico feliz nesses dias. Mas aqueles dias que eu fiz algo no meu trabalho que realmente tocou o coração de alguém da minha equipe, de um cliente, de um fornecedor, do meu chefe, de alguém que trabalha comigo, eu chego em casa com a mesma sensação do que aqueles dias do final de semana. Você quer saber? Tem mais dias assim, tem que mudar os meus dias. E eu mudei os meus dias mudando a minha intenção. É isso. Então, para deixar uma dica prática para quem está ouvindo aqui a gente, um dos capítulos do livro é Comece com a intenção certa. Como é que eu posso colocar propósitos na mesma profissão, João? Eu preciso ficar descobrindo, eu vou encontrar uma resposta mágica, vou achar um baú secreto que tem tudo que vai acontecer na minha profissão. Eu nunca achei, tá? Sabe o que eu fiz? Comece os dias com a intenção certa. Eu chego todo dia lá no MEC, na minha rotina corrida de quem é pai de filho pequeno, o único espaço que me sobra na agenda é dentro do carro na garagem do escritório cinco minutos antes de começar a trabalhar. Eu chego lá cinco minutos. Eu paro e falo, João, o que eu ia fazer aqui hoje? Está aqui para quê? Eu sei que você tem meta para bater. Faz nove anos que a gente está batendo meta, a gente nunca vendeu tanto Big Mac na história dessa empresa. Que bom! Mas para que você está aqui mesmo? Eu pego a minha agenda, meu celular, começo a olhar. Olha, eu vou ter uma reunião aqui às nove horas com um estagiário do meu time. Talvez esse cara não tenha dormido só porque vai falar comigo. Como vai estar o meu coração para ir lá falar com ele? Vou falar com ele de que jeito? Aí depois, depois eu vou ter uma reunião aqui com franqueados, um problema cabeludo que nós estamos e a empresa precisa que eu resolva isso. Espera aí, mas com que cabeça que eu vou estar? Como é que estão as minhas ideias? Como é que estão os meus sentimentos? Eu estou indo para quebrar a louça lá e brigar com todo mundo ou estou indo para tentar achar um consenso? Eu estou indo para fazer algo porque a empresa precisa que seja feita. Depois eu vou ter uma entrevista de emprego. Vou entrevistar uma candidata e eu vi no currículo dela faz três anos que ela está desempregada. Espera aí, como que eu vou para essa entrevista? Eu tenho que ser justo. Como é que eu vou olhar para essa pessoa e tentar descobrir realmente o que ela sabe? Sabendo que ela pode estar muito nervosa, que ela está desesperada por um emprego, mas eu não preciso, eu não devo contratar por dó porque eu preciso de uma pessoa de boa performance, mas eu também não posso deixar ela ficar nervosa a ponto de ela não conseguir se mostrar suficientemente boa para mim. Eu preciso estar bem. Então eu olho e falo assim, ó, esse é meu dia. Essa oportunidade que eu tenho de fazer a diferença na vida dessas pessoas aqui. Esse é o meu trabalho. Bora, bora. Não quer dizer que eu acerto todas. Erro pra caramba. Mas eu tenho muito mais dias onde eu termino o dia e falo, hoje eu vi propósito no meu trabalho. Eu dei propósito ao meu trabalho. Fiquei feliz. Esse é, você treina, né, a sua mente para ela estar conectada com o teu propósito diariamente. Ser intencional. Ser intencional. Você acredita no poder da mente, no poder da nossa capacidade através da inteligência emocional, das nossas crenças, de mudar a nossa realidade. Não isso por si só. Isso com atitude, isso com conhecimento. Mas qual é a tua percepção sobre isso? Bom, eu sou um cara de fé, de muita fé. Eu sou cristão e eu acredito que, puxa, isso aqui que a gente vive é um presentaço que Deus deu pra gente chamar do vida e que a gente tem uma oportunidade de desfrutar isso da forma mais plena possível e que esse desfrute não está nas conquistas. Esse desfrute não está em ser o mais rico, em ter uma lancha, em viajar de primeira classe. Esse desfrute está em você estender a mão, está em você servir, está em você ajudar, está em você dar o melhor de si pelo outro. Óbvio que eu também gosto de fazer uma viagem legal. Óbvio que eu também gosto de comer num lugar muito gostoso como o McDonald's, não, estou brincando. Óbvio que eu também gosto de desfrutar dessas coisas, de ir lá ver uma cachoeira bonita. Lógico que é legal, só que tem algo que enche o coração que é diferente disso. e aí se a gente presta mais atenção a essas coisas, eu acho que a gente usa melhor o nosso tempo. Eu faço um exercício, sabe, de pensar o João velhinho. Você deve conseguir imaginar como que vai ser a Fernanda com 90 anos de idade, Fernanda? É um exercício que muita gente gosta de fazer. Eu termino meu livro com uma carta para mim mesmo com 70 anos de idade. É um exercício fazer isso. eu falo para mim mesmo, eu falo, João, você me deu trabalho, cara. Você me deu muito trabalho. Eu fiquei me forçando a fazer exercício físico por sua causa, porque eu não gosto de correr. Eu não gosto de nadar, eu não gosto, mas eu sei que é importante para você. Eu precisei falar muitos nãos por sua causa. Eu precisei falar muitos sims por sua causa. Eu estou cuidando de você, eu espero que você agora use isso bem. Agora, o que é que eu mais estou fazendo por esse João de 70 anos? é olhando para o meu tempo e não perder tempo com disputa, com briguinha, com bobeira, com quem tem mais, com, sabe, ficar pegando no pé da minha esposa por uma coisa pequena. Não posso. João, João de 70 anos, cara, vou fazer isso aqui por você. Para você chegar lá e falar assim, valeu a pena. Você perguntar qual é o meu maior sonho, qual é a coisa que mais me, eu tento na minha vida, não é um hábito, não é uma rotina, não é uma coisa mágica, não é nada. É assim, cara, eu quero chegar lá no fim da vida, olhar para trás e falar, valeu a pena. era isso mesmo que eu devia ter. Tentei, tentei, essa para mim é a palavra que resume, tentei, mas eu consegui, tentei, aproveitar isso aqui da melhor forma. Sabe que o primeiro capítulo do meu livro é Comece pelo Fim, justamente para ativar o propósito, justamente para convidar as pessoas a pensarem sobre isso, sobre o que elas não querem se arrepender, sobre o que elas querem enxergar no retrovisor, sobre aquilo que elas querem ter como legado para os seus, os seus, a sua casa, o seu ambiente, o seu trabalho. E o último capítulo é Recomece, porque muitas pessoas podem estar nos ouvindo e pensando, eu nunca ouvi isso, eu não me dei por conta disso, eu não sabia isso, eu não tive, não importa a situação que você está, no momento que você tem a oportunidade de deixar a ficha cair, de se entregar, de tomar uma decisão irreversível, de começar a olhar para as suas intenções de verdade, de fazer esse movimento, a tua hora é agora. Então, se você está ouvindo a gente, é por algo maior, o que está latente, o que você precisa acordar, o que você precisa olhar com amor e entendendo que é passageiro, né? É muito rápido e a gente precisa fazer o que tem que ser feito aqui e agora, né? as mudanças que a gente precisa abraçar, é um convite, abrace elas no amor e não na dor, né? Porque se a saúde te forçar, você vai abraçar. Agora, isso tudo que você está falando é um convite para abraçar aquilo que tem que ser feito e nada mais, que eu uso essa frase, no amor. No amor, no sonhar alto e não sonhar grande. Você fala isso no capítulo aqui do teu livro e eu quero que você explique para nós um pouquinho o que que quer dizer isso dentro desse contexto todo de viver a vida, de ter intenções, de abraçar as oportunidades, de valorizar, o que está acontecendo com a gente no aqui e agora. Vamos lá, sonhos, né? Eu acho que, no fundo, no fundo, todo mundo dedica essa metade da nossa vida trabalhando. Um dia eu fiz essas contas e descobri que eu gasto metade das minhas horas acordado, pelo menos, trabalhando, indo atrás de algo. que tem gente que fala que é o chegar lá, tem gente que fala que é sucesso atrás de um sonho. E aí a gente fica ouvindo o tempo todo que a gente tem que sonhar grande, que a gente tem que ir atrás desse sonho, que você é capaz de tudo, que basta você ser disciplinado e isso é uma coisa que não faz muito sentido para mim. Ser disciplinado faz diferença, mas não é a verdade que eu posso conquistar qualquer coisa e que basta eu ser disciplinado. Não é verdade que eu posso ser o que eu quiser e só depende de mim. Não é verdade. Vamos dizer que amanhã a gente assista os Jogos Olímpicos e aí uma atleta vai lá e ganha o campeonato de natação, medalha de ouro mundial, pessoa que treinou pra caramba, aí ela vai chorando lá pra câmera da TV, olha pra quem tá assistindo e fala assim, preste nos seus sonhos, você pode ser o que você quiser. Eu acreditei no meu, olha o que eu tenho aqui. Aí eu olho aquilo lá e falo, eu vou ser o campeão da próxima Olimpíada da natação. Despertou em mim o mesmo desejo. Será que eu consigo? Pode ser que aconteça um milagre e eu quatro anos treinando, aos 42 anos eu vou ter 46, pode ser que eu vá lá e ganhe. Mas quantas pessoas assistiram ela falando isso? Ela falou pra milhares, milhões talvez. No máximo, uma vai conseguir. Então não é verdade de que basta você querer e ser disciplinado, você consegue qualquer coisa. A gente tem muito menos controle do que parece. E o problema não é, essa fase tem coisas boas, que despertem você ou algo mais, ou ir além. Verdade, isso é bom. mas tem um lado ruim que é programar você pra buscar algo que se mexe e que talvez não seja alcançável e que vai te tornar um eterno frustrado. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande dos nossos sonhos. Quais são seus sonhos? Eu costumo fazer um exercício nas minhas aulas que eu falo assim, pensa aqui comigo, você que tá assistindo a gente, pensa rápido aí. Quem é a pessoa mais bem sucedida que você conhece? quem é a pessoa que mais tem sucesso que você conhece? Normalmente quando a gente faz assim, alguém fala assim, ah, é Silvio Santos, é Luiz Helena, é Gisele Bündchen, Neymar, é Barack Obama, sei lá. Cada um tem os seus símbolos de sucesso, tá? No fundo, no fundo, quando você faz um exercício desse, você tá contando pra você mesmo o que pra você é o seu sonho. Se essa pessoa é o que pra você significa sucesso, muito provavelmente, parte da razão de você tá acordando cedo pra ir trabalhar é pra ficar um pouquinho mais parecido com essa pessoa. E aí a pergunta que eu te faço é, será que é isso mesmo que você quer pra você? Será que vale a pena você se esforçar tanto pra você tentar ser parecido com aquela pessoa só porque você acha que ela é o reflexo do sucesso, mas não necessariamente isso é o que deveria ser sucesso pra você? Sobre isso, quais são os seus sonhos? Tá correndo atrás de quê? Eu acho que tem muita gente correndo atrás da coisa errada porque ouviu dizer que é legal, porque alguém usou ali uma técnica do gatilho, da frase, da musiquinha, do não sei o quê, que te fez despertar uma vontade de ter aquilo. Eu não sei pra isso. Vamos mudar os nossos sonhos de sonhos grandes que é uma dimensão horizontal que remete a espaço, a tamanho, a volume, a comparação, a uma disputa de espaço pra uma dimensão vertical do sonho alto. Sonhos do alto pra você. Entenda que você tem habilidades, dons e talentos que são só seus. O pessoal faz teste vocacional e teste de perfil e fala tem oito tipos de pessoas no mundo. Tem outro teste que fala tem dezesseis tipos de pessoas no mundo. A gente tem oito bilhões de pessoas no mundo. Ninguém tem o seu conjunto. Ninguém, Fernanda, tem as suas emoções, o seu histórico, a sua sensibilidade, as suas memórias. Ninguém. Ninguém mais. Tem coisas que só você é capaz de fazer por mim. Tem coisas que só eu sou capaz de fazer por você. e o que é o mercado de trabalho se não cada um de nós descobrindo o que a gente é bom de fazer e colocando em prática o que a gente é bom de fazer a serviço do outro. Eu sou péssimo em memória, péssimo. Sou péssimo de história, sou péssimo de tocar instrumento, mas eu sou bom em algumas coisas. Tenho mais facilidade do que a média em atividade, em resolver problemas de números, em algumas coisas que se encaixam muito bem no marketing. Olha, as pessoas precisam de marqueteiro. Se eu fizer isso aqui bem feito para você, só que eu preciso de uma dentista, eu preciso de uma médica, eu preciso de um professor de história, eu preciso disso, eu preciso disso. Vamos fazer uns pelos outros? e o meu sonho qual vai ser? Fazer super bem feito aquilo que eu estou percebendo que eu tenho mais facilidade para fazer por você como um serviço. A gente chama trabalho de serviço, né? O serviço é muito forte. Servir. Vou me colocar na posição de servo, Paulo. Naquele momento, só o que me importa é o que você precisa. Sou teu servo. com o meu serviço. Gastei metade da minha vida fazendo isso, que é amar o próximo. Então, cuidado com os sonhos. Sonhos. Você está colocando nessa cabeça assim, ó, é isso que eu preciso ser, é isso que eu preciso ter, este é o lugar, é um cargo, é um número na conta, é um tamanho de casa. Isso não é nada disso. Tomara que você tenha tudo isso. Mas isso não é o mais importante. Não é atrás disso que a gente está correndo a vida inteira. E muita gente só vai perceber isso quando se aposenta, quando está no fim da vida. Quando não tem mais tempo. Sensacional. Onde, enquanto você falava, eu pensei, onde esse cara abastece a sua criatividade? Onde esse cara se inspira? como é a rotina do João? Eu fiquei pensando nessas coisas e imagino que quem está nos assistindo também, sabe? Como é a vida de uma pessoa que representa tanto, na vida de tantas pessoas, dos negócios que faz parte? Conta um pouco para mim. Minha rotina não tem nada mágico. Não tem um ritual que garanta qualquer coisa. Não tem nada. Minha rotina é acordar cedo, acordar as crianças para ir para a escola, tomar um café da manhã com a minha esposa e com os filhos. Aquela correria que é quase uma corrida por obstáculos. Chegar no MEC cedinho para trabalhar, parar, pensar o que eu estou fazendo aqui. Ter o meu momento de reflexão, de meditação, de oração. cinco minutinhos, dez minutinhos, mas que lembram a direção. A intenção. É para lá. Essa é a direção, tá? Pode ser que eu acerte, pode ser que eu erre, mas a intenção é essa aqui, ó. A intenção é de amar. Essa é a intenção. Você consegue amar até para demitir. Descobrir isso. Até para demitir você consegue falar assim, ó, o João me demitiu. Mas se eu tivesse que escolher uma forma de ser demitido, eu queria escolher a forma que o João me demitiu. Então, hoje eu vou amar. E trabalho. Onze horas ficava lá. Das oito e meia até as sete e meia em geral. Sendo o melhor marqueteiro que eu podia ser. Tentando dar o meu melhor para a marca, para a empresa, para as pessoas, para a minha profissão. Saia de lá, chegava em casa, tenho um tempo com a família, tenho um tempo ainda lá, tem uma, duas horinhas que a gente pode estar junto, que a gente assiste alguma coisa, que a gente conversa, que a gente brinca, que a gente joga um videogame, que a gente assiste um capítulo de alguma coisa, janta, todo mundo para dormir e esse é o meu dia. Antes de dormir, peraí, como é que foi o meu dia? E valeu a pena? Será que, igual o Waze, né? De manhã eu falei que a rota era aquela, só que percebi que hoje eu esquentei a cabeça, hoje eu deixei passar uma oportunidade, eu desviei a rota. O que o Waze faz? Recalculando, não vou ficar aqui me autopunindo, me pondo castigo, não, recalcula aí, cara. Ou se acertei, reconhecer também. Hoje foi legal, que bom que eu aproveitei aquela oportunidade, né? quando Deus criou o mundo, falei que eu sou cristão, acredito nisso, acredito na Bíblia, acredito em Deus, em Jesus. A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, em cada etapa do que Ele fazia, Deus foi lá e criou o céu e a terra, criou a luz, criou os bichos. Em cada etapa da criação, depois fala assim, e viu Deus que isso era bom. É um momento de você contemplar como foi o seu dia, aquilo que você criou, aquilo que você trabalhou, aquilo que você fez. Deixa eu olhar aqui. Aquilo que eu vi que era bom, eu paro e olho. Que bom que hoje eu estive lá com a Fernanda, gravei um podcast e eu não fiquei usando uma hora pra ficar falando de como eu sou bom, dos prêmios que eu ganhei, pra ficar falando coisa que não acrescenta muito. Não, que bom que eu usei essa oportunidade pra falar aquilo que mais precisava ser falado. Porque se uma pessoa estiver escutando aqui hoje e falar assim, já valeu a pena ter vindo, que bom. Então eu olho, como é que foi o meu dia? O que foi bom, eu falo, eu vi que isso era bom, que bom, obrigado. E o meu tempo também, com Deus, com a minha fé. E se não foi, recalcula. Amanhã tem outra chance. Outro dia. Um monte de dias. E nesses dias, nessa rotina, você abastece a tua criatividade. Você se inspira. Você vai lá e diferencia os negócios que você faz parte. Você vai lá e você é um baita de um marqueteiro. Onde é a tua fonte de inspiração? Criatividade, pra mim, e aí eu tô falando de uma coisa mais, menos espiritual e mais de entrega mesmo como marqueteiro, sabe que eu não acredito em a gente estalar o dedo e pensar numa coisa que ninguém nunca pensou. Não acredito nisso. O que você acha? Pra mim, criatividade é a gente se abastecer de repertório o tempo todo. É experiência. Conectar pontos que não estavam conectados, misturar coisas que a gente já ouviu. Quero criar uma música, como é que eu faço? O cara escuta um monte de música, um monte, ritmo diferente. Não, mas eu não gosto de funk. Escuta funk. Eu uma vez por mês, pega o Spotify, fala assim, ó, eu vou ouvir todas as músicas mais ouvidas do Brasil. Já fez isso alguma vez? Não fiz. É uma doideira. Uma doideira. Porque eu nunca tinha ouvido aquelas músicas. Assim, tem um monte de baixaria, tem um monte de música que eu não fazia ideia que existia, tem tudo. Eu escuto todas. Fala assim, o que as pessoas estão ouvindo? O que você está fazendo sucesso nas paradas? Por que é tal? E eu, tá no repertório. Aqui, ó, tem esse batidão. Tem isso aqui. Tem isso, tá aqui. Aí um dia a gente tá lá fazendo uma campanha de nuggets. Tá muito legal, mas como é que a gente faz pra melhorar? Gente, eu lembro disso aqui, ó. Tal, tal, tal. Nossa, um caixa perfeito aqui, vocês já lembraram? Legal. Criatividade não é parar e ficar esperando chegar a ideia mágica que ninguém juntou. Não é. É juntar coisa que ninguém juntou. É só isso. É roubar ideias. Tem um livro que eu adoro, chama Rob como um artista, que fala justamente essa ideia. Então, cara, assiste filme, eu vou lá e vejo. As músicas mais ouvidas do Spotify. Pega o YouTube, o que que tá em alta. Pega as redes sociais, o que que tá trending topics. Pega a lista dos livros mais vendidos, o que que são os livros mais vendidos. Eu quero saber o que o que que tá falando, o que que tá fazendo, o que não sei o que. E quero ver. Pega o Netflix, Top Ideias do Brasil. Isso aí. Aí eu vou mexendo de ideia, aí uma coisinha bem prática, sabe o que eu faço? Eu fixo uma conversa no WhatsApp, em primeiro lugar, comigo mesmo. Eu tenho essa. Tá lá. Tudo com... Nossa, isso aqui... Isso aqui... Não sei. Um dia eu vou usar pra uma coisa. Pum. Tudo que mexe comigo, tudo que eu gosto, tudo que desperta uma faísca, tá lá. É um arquivo de faísca. Eu tenho dois arquivos. Eu tenho um de aprendizados, de insights, e o outro de tarefas. E todo aprendizado precisa virar em algo, porque senão depois eu boto pra lá, então eu criei dois agora. Entrou, vai ter que sair. Então um entra, abastece, o outro sai, gera a ação. Acho muito, muito bom isso. Fica ali, fica na cara. O dia que eu falo, hoje eu preciso pensar em alguma coisa. Olha, um monte de coisa legal. Olha as coisas que eu não usei pra nada também. Mas tudo bem. O Albert Einstein, antes dele falecer, fizeram uma foto da mesa de trabalho dele. Não sei se você já viu isso, mas é um negócio legal. Quem estiver assistindo a gente, procura no Google lá, mesa de trabalho do Albert Einstein. É uma zona. Tudo, papel pra tudo que é lado, assim, ó. Livro. Uma bagunça. A gente tem a impressão de que o cara é genial, brilhante, né? Ele não. É que ele tá misturando as coisas, entendeu? Dentro desse caos de ideias, ah, isso aqui, liga com isso aqui, isso aqui, liga com isso aqui, e aí, a minha área de trabalho, vou confessar agora, do computador, é uma bagunça, assim, tudo misturado. Eu sou um pouco assim, eu não sou desorganizado, mas é uma bagunça que na minha cabeça... É uma bagunça. Eu te entendo. Então, você cria quadro? Vai ver um monte. Não pra copiar, assim, ah, vou plagiar. Plagiar, não. Modelar. Você tá aumentando o repertório. Você tá aprendendo de tudo. Eu acredito, sabe, que a gente tem um potencial criativo. Falei de um Deus que um dia criou o mundo. Essa mesma Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. E ele criou cada um de nós a sua imagem e semelhança. Eu acredito nisso. Então, quando a minha pergunta pra mim, assim, João, quer dizer, então, que Deus criou todas as coisas? Foi Deus que criou o Big Mac? Foi Deus que criou esse livro? Foi Deus que criou o quadro que o Van Gogh pintou? Então, sabe o que aconteceu? É como se Deus tivesse criado a tela e a tinta e o pintor. Então, de certa forma, Deus criou tudo. Mas Deus criou as coisas e colocou lá e depois criou a gente com a mesma capacidade criativa dele. Falou, agora vai lá e conecta os pontos. Agora vai lá e cria o Big Mac. Você tá fazendo uma continuação do meu trabalho. eu criei tudo e criei você com a mesma capacidade criativa que eu tenho e o seu trabalho é continuar o meu, conectando as coisas e criando e pintando o quadro, fazendo o meu trabalho. Então, criar, trabalhar, de certa forma, sabe, quando eu vejo alguém trabalhando com muita excelência, é um negócio que me emociona um pouco. você vê um marceneiro fazendo, assim, um móvel bonito na mão. Você vê um escultor fazendo... Tem gente que tem uma capacidade, né? Você vê uma professora dando uma aula com uma excelência. Você vê um campeão de Fórmula 1 dirigindo, assim, me toca um pouco. Às vezes me enche o olho de água. É porque parte de mim acredita que quando eu olho aquilo lá eu falo, cara, quem criou essa pessoa, quem deu esses dons, esses talentos, tá sendo refletido ali num trabalho com excelência. Então, eu quero achar qual que é o meu trabalho com excelência. Talvez eu não vou ser melhor do mundo em nada, tá? Mas tem coisa que quando eu faço, eu sei que emocionalmente, porque transmite quem foi que me criou e que me deu essa capacidade e tá sendo refletida a imagem e a semelhança dele ali. Agora eu fui um pouco além, nunca tinha falado isso em nenhum podcast, mas... Aqui sempre sai algo único e exclusivo. Muito, muito bom. Você toca a gente, toca o ser humano, você toca a alma com as palavras, você transcende a atividade fim que você faz, você vai além. Mas você chega de... Sou marqueteiro, você é o melhor do mundo. Você está à frente. Quais são os princípios que não podem faltar pra ser esse marqueteiro que você é? Quais são os princípios? Do meu ponto de vista, pra ser um excelente marqueteiro, tá? Não pra ser igual a mim ou pra ser melhor do que eu, pra ser um excelente profissional de marqueteiro, você precisa ter três qualidades. Primeiro, sensibilidade humana pra entender profundamente o que o cliente precisa. Não é tão fácil quanto parece. Precisa entender a dor, você precisa conseguir vestir o sapato dele, olhar com os olhos dele, vestir os óculos dele, olhar o mundo como o seu cliente olha, ter essa sensibilidade de perceber o que o cliente precisa. Primeira habilidade. Segunda, você precisa ter uma capacidade analítica pra resolver problemas complexos. Porque não adianta só você saber a dor do cliente, você ter uma empresa que tem interesses, que tem possibilidades e que também tem as suas necessidades e você precisa casar as duas coisas. Eu não consigo fazer tudo o que os clientes querem no Mac. Tem um monte de cliente que quer que volte o Macfish e eu não consigo trazer de volta. Por quê? Porque não é possível hoje por algumas coisas, talvez um dia seja, hein? Mas eu preciso casar interesses, limitações, possibilidades, objetivos. Eu tenho investidores, eu tenho funcionários, eu tenho o meio ambiente, eu tenho objetivos de lucro, de crescimento. E eu preciso ser capaz de olhar nesse ambiente competitivo com esses concorrentes, montar uma estratégia, eu preciso ter uma habilidade analítica pra fazer isso. Terceiro, eu preciso ser capaz de movimentar pessoas pra aquela direção. Muita gente chama isso de liderança. Ou é a sua capacidade de influenciar a gente, de engajar. Mas pra ser um excelente marqueteiro, você precisa falar, gente, é pra lá que a empresa tem que ir. Vamos. Você é capaz de fazer a empresa querer ir. Às vezes o marqueteiro tem que ser mais capaz de fazer isso do que o próprio dono da empresa. Porque o marqueteiro é um farol que aponta pra onde o mercado vai, pra onde o consumo vai, pra onde os hábitos do consumidor vão, e eu preciso ser capaz de levar todo mundo junto. Essas três habilidades pra mim são críticas. Ah, tem marqueteiro que tem umas três muito altas, é difícil, mas você precisa ter essa consciência. Eu sei fazer uma muito bem, a outra média, a outra mais ou menos. Traz alguém pra te complementar no time, junto com você. Eu tenho gente no meu time que é melhor do que eu nessas coisas aqui. Eu posso ser melhor em uma coisa, melhor em outra, mas essas pra mim são as três habilidades ou qualidades principais pra ser um excelente personal demais. Muito bom, muito bom. E agora eu quero ir lá pra tua família, assim, qual é o conselho? Você falou que você tem um filho de nove, um de seis, né? Com essa tua vivência ao longo da tua jornada, com todas essas conquistas, você agora tá passando por um momento de transição, de carreira, né? por mais planejado que seja também, desafia a gente toda a mudança, toda a nova iniciativa. Tenho certeza que você deve ter planejado muito pra isso. Então, isso pra mim é um exemplo, assim, daquilo que fala e daquilo que faz. Eu acho que a palavra realmente inspira o ser humano quando o exemplo dele está em ação. E eu vejo que a tua intenção está transcendendo a tua atividade atual, eu me sinto, né, num momento privilegiado aqui da tua jornada te entrevistando nessa transição para professor. E como professor, como pai, né, como esposo, qual é o conselho, assim, que você pode deixar registrado aqui no meu podcast pra aqueles que são imutáveis na tua vida? eu não desejo sucesso pra ninguém. Também não desejo felicidade pra ninguém. Pelo menos não antes de saber o que que essas pessoas consideram que é sucesso e o que é felicidade. Tem muita gente que fala assim, o que eu quero mais é que os meus filhos sejam felizes. depende o que que pro meu filho vai ser significado de felicidade. Se pra ele felicidade for ser ter uma lancha pra andar, se ele não tiver ele não é feliz, eu não desejo que ele tenha essa felicidade. então o que eu mais quero é que as pessoas tenham uma vida com significado. No fundo, sabe, Fernando, eu acredito que a gente não tá em busca de sorrisos, de dias felizes com essa felicidade ou de dias com menos dor. A gente não tá em busca de dias que só tenham boas notícias. Quando você recebe um aumento, quando você fecha um negócio, quando você recebe um prêmio, você fica muito feliz. por alguns minutos, por alguns dias, talvez por alguns meses. Só que é um êxtase, é uma alegria temporária que passa. Tem uma alegria que não passa. Tem uma alegria que não passa. Que não tá nas conquistas. Tá no sentido, tá no significado, tá na conexão com algo que não é daqui. E é isso que eu tento passar pros meus filhos. Vou virar pros meus filhos e falar, filho, o que é isso aqui? É um copo. Pra que que tem copo? Será que é pra pôr água? Será que inventaram pra segurar o peso? Será? O que que é? Como é que a gente vai descobrir pra que que serve o copo? Perguntando pra quem inventou o copo. Viu? Você que inventou o copo, o que que serve o copo? Então, eu quero tentar ajudar meus filhos a descobrirem o criador deles. Pra que eles foram criados. Pra que eles entenderem que é pra isso que eles foram criados. Eles vão entender um sentido maior, um significado maior. E isso vai preencher eles de uma alegria que não passa. que eu também espero que eles conquistem coisas, mas que vai além dessas conquistas. Eu senti vontade de fazer mais uma pergunta. São nove anos, né, de história no MEC. Daqui a alguns dias, como a gente falou, você passa o bastão, então, e assume essa nova etapa da tua carreira. Vamos deixar registrado uma mensagem pro time também? Claro! Com muito amor? Claro! E fazer essa mensagem chegar neles? Claro! Lindo, então. O que você tem pra dizer pra todos que fazem parte desse grupo tão lindo que encanta tanta gente, que toca tantos corações, que é a alegria de tantas crianças, né, ir para o MEC que tem muitas pessoas. Por trás de tudo isso. Qual é a tua mensagem? Vamos lá. O sistema McDonald's tem 50 mil funcionários no Brasil. A maior parte está no seu primeiro emprego. Fazem um trabalho muito mais duro do que as pessoas imaginam. E digo isso porque quando a gente entra no MEC a gente tem que trabalhar uma semana no restaurante e todo ano a gente tem que voltar e é muito mais difícil do que qualquer um possa imaginar. Eu fico lá servindo sobremesa para os clientes o dia inteiro e não recebo um sorriso em troca. Ninguém vê isso. Ele sabe. O cara acorda cedão às vezes deixa uma criança doente em casa pega várias conduções vai lá para fazer um trabalho que é pesado e ele escolhe servir o cliente. nem sempre a gente acerta mas nesse tempo que a gente trabalhou junto lá a gente falou muito sobre isso e primeiro para o pessoal que trabalha nos restaurantes eu queria deixar aqui muito obrigado. Eles sabem do quanto para mim eles são importantes porque cada dia que eles escolheram limpar uma mesa gritar uma batata entregar um brinquedinho do McLanche Feliz com carinho pelo cliente o que eles fizeram por esse cliente nenhuma propaganda em marketing é capaz de fazer e isso trouxe algo não só para o cliente mas para eles também eles sabem que eu falo bastante disso lá então muito obrigado. agora a minha equipe do marketing é um grupinho menor um grupinho bem menor vocês sabem que vocês foram a parte mais difícil da minha decisão de sair do médico hoje eu trabalho em uma posição como vice-presidente de marketing eu não conheço uma vaga de marketing mais legal do que a minha não conheço e está tudo bem eu podia ficar lá mais um tempão nos últimos 3, 4 anos eu ganhei quase todos os prêmios para o melhor marqueteiro do Brasil nossos resultados estão incríveis 2022 foi o melhor da nossa história mas a parte mais difícil da decisão de sair do MEC não foi sair dessa cadeira abrir mão desse salário abrir mão dos benefícios que eu estou abrindo em mão de tudo isso abrir mão dessa marca eu gosto de tudo isso a parte mais difícil foi deixar o dia a dia com vocês João Lari Letty Sabrina todo o time de marketing do Brasil vocês são muito especiais amo muito tudo isso agora a parte boa é que a gente vai continuar podendo se ver trocar figurinha ser amigo se ajudar então eu espero ficar por perto você não tem que me aguentar ainda aí não mais como chefe mas como uma pessoa que caminhou junto desse pessoal por muito tempo e eu espero que a gente tenha boas lembranças desse período excelente muito obrigada pelo teu tempo pelas tuas palavras por poder estar perto de você nesse momento que transcende onde você sim vai continuar contribuindo com eles e com todos nós através do teu trabalho das tuas intenções do teu propósito o que eu puder servir o que eu puder contribuir o que sabe que tu pode contar comigo eu me sinto privilegiada em poder sentar a mesa com você e aprender tanto eu digo que eu não faço eu falava que eu fazia MBAs com o meu podcast eu fazendo é doutorado um doutorado da vida do crescimento e de coisas que só a experiência te traz a convivência e o privilégio de na jornada conviver com pessoas tão especiais então quero te agradecer muito obrigada eu que agradeço muito obrigado pela oportunidade e obrigado por conduzir aqui de uma maneira tão legal dá pra ver que você também faz tudo com muito coração e isso faz diferença tem muita gente que está marcando pelo seu caminho Fernando eu fui uma delas hoje então muito obrigado gratidão eu fui uma delas hoje eu fui uma delas hoje